Olha, um crime está movimentando todo o sul do estado de Santa Catarina. De fato, uma situação atípica que está chamando a atenção. Em tempos de pandemia, infelizmente, tem muita gente tentando tirar vantagem desta situação. Caso que aconteceu no município de Inbituba, um servidor público que estava desviando luvas cirúrgicas. Isso mesmo, ele furtava de dentro do local de onde ele trabalhava e acabava desviando e levando para outros locais. A polícia civil da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, prendeu, neste último sábado, o servidor. Ele que é comissionado da Secretaria Municipal de Saúde de Inbituba. O crime, a prática de peculato, que é onde o funcionário público se apropria de bem em virtude do cargo que ocupa. Ele, esse cidadão envolvido, foi detido na BR-158 por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Ele confessou que furtou fora do horário de trabalho cerca de 450 caixas pequenas de luvas cirúrgicas da sede da Secretaria. Cada caixa contém cerca de 100 luvas, para você ter uma ideia. E ele desviou 450 caixas. Ele ainda disse em depoimento que toda essa mercadoria seria revendida para um receptador ali, no Rio Grande do Sul. Esse material foi furtado da Prefeitura de Inbituba e, segundo a nota fiscal, está avaliado em cerca de R$ 8 mil. O autor do crime responde agora por peculato e ele estava em um veículo de um outro servidor comissionado da Prefeitura de Inbituba. Os dois já tiveram a exoneração publicada. Inclusive, o município pediu à justiça que os valores das rescisões fiquem retidos judicialmente até o fim da sindicância, com a apuração completa de todos os prejuízos. A Polícia Civil descobriu essa ação criminosa após uma denúncia de que um automóvel estaria transportando drogas. Na verdade, não era drogas, né? Seria, então, esse automóvel transportando esses produtos aí que foram furtados da Secretaria de Saúde do Almoncherifado, do órgão municipal ali no município de Inbituba. E nós temos a palavra agora para acompanhar do prefeito Rosenvaldo Júnior, falando a respeito deste assunto, desta situação lamentável de Inbituba. Estamos desde ontem trabalhando e hoje chamamos aqui Procuradoria, Secretaria de Saúde, acerca dos lamentáveis fatos ocorridos no dia de ontem. Desde ontem estamos mantendo contato com a delegada doutora Alessandra de Uruguaiana, apurando os fatos e auxiliando também na apuração dos fatos, com relação ao furto que aconteceu aqui em nossa Secretaria de Saúde. Então, por conta disso, decidimos fazer esse contato com todos, esclarecendo todos os fatos, tendo em vista sempre, desde o início do nosso mandato, nosso maior compromisso com a transparência, com a lisura, com a responsabilidade e com aquilo que é público. Então, desde ontem estamos apurando os fatos. Foram furtados da Secretaria de Saúde e apreendidos no Rio Grande do Sul, com um funcionário do município, 45 caixas de luvas, 45 caixas grandes. Cada caixa dessa contém 10 caixas pequenas de luvas. O valor em nota fiscal dessas luvas é em torno de R$ 18,00 cada caixa. Então, num prejuízo aos cofres públicos, estimados nessa apreensão, de R$ 8.100,00 aproximadamente. Que medidas estão sendo tomadas? Então, desde ontem, ao sabermos do envolvimento de pelo menos dois funcionários do município, já se solicitou a exoneração desses funcionários, que estará sendo publicada amanhã, tendo em vista o fim de semana. Já se solicitou também a abertura de sindicância para apurar todos os fatos relacionados a este furto. Já solicitamos a Secretaria de Saúde, já se iniciou também a conferência de todo o estoque da Secretaria de Saúde, do nosso almoxarifado. Nós temos na Secretaria de Saúde um controle de entrada e saída de materiais. O estoque é conferido toda segunda e sexta. Então, nós vamos bater essas conferências e vamos ver se existe falta de algum outro material. Já estaremos convidando também o Observatório Social e o Conselho Municipal de Saúde para nos auxiliar e para acompanhar a conferência desses estoques. O nosso jurídico também já está trabalhando, solicitando para que seja restituído ao município Nibituba os materiais apreendidos, solicitando também a consignação em pagamento de qualquer título de valores que esses funcionários tenham a receber na sua saída, para que eles fiquem bloqueados até a total apuração dos fatos, para que se houver outros danos ao erário, isso possa ser restituído. Então, estaremos sempre abertos da maneira mais transparente, colocando todos os fatos apurados. Se algum outro item estiver faltando em nosso estoque, se algum outro prejuízo for detectado junto à conferência que está sendo feita, estaremos também repassando a todos. Estamos atuando sempre em parceria e vamos informar todos os achados que tivermos nessas conferências ao Ministério Público, à Polícia Civil de Nibituba, que estará dando continuidade nas investigações. Pois é, aí a palavra do prefeito de Nibituba, o fato que vem à tona esse servidor que estava, então, desviando produtos. Inclusive, a expectativa da Secretaria de Saúde lá em Nibituba é que nessa semana os trabalhadores lá vão ficar durante toda a semana fazendo a contagem do estoque, para saber se mais alguma coisa pode ter sido desviada. Esse servidor, ex-servidor no momento já, que está preso, acabou confessando que tirou de circulação, roubou algumas máscaras cirúrgicas, várias caixas de máscara cirúrgica. Não falou se ele tirou outros produtos lá do local. No entanto, a investigação, ela continua.